Música Enfim, galera, hoje estamos aqui em um vídeo que está acontecendo em todos os canais Só para lembrar que está todo mundo aqui na descrição, vocês não conhecem alguém aqui, vai lá e dá uma passadinha Que é uma série de ultra hardcore, né? Como vai funcionar essa série? Essa série a gente tem um sistema aqui onde a gente não vai ter regeneração de vida com o tempo Tipo, para quem não sabe no Minecraft, quando você está com a barrinha ali de fome cheia, a sua vida regenera, né? Aqui não, aqui é o contrário, aqui ela não regenera e você... O único que é de regenerar é com maçã dourada, é isso, Carlos? Exatamente, só dá com maçã dourada Agora você pode ficar Conseguimos recuperar com maçã dourada, tipo, as normais, tá? E nós, se perdermos meio coração com queda, ou seja o que for, nós não conseguimos recuperá-lo Se vocês clicarem no tab, todos vocês, vocês vão conseguir ver a vida de toda a gente Então, mesmo que esteja de longe ou etc, vocês conseguem ver qual pode ser o alvo mais fácil Deixa explicar o caso Quem matar o caso ganha like no vídeo Deixa explicar uma coisa importante Fala caso 2 Quando nós matamos um player, ele vai dropar uma cabeça, que é a cabeça desse player Desse jogador E se nós tivermos algum ouro, podemos craftar a cabeça e o ouro à volta como se fosse uma maçã E vai dar duas maçãs douradas Mas aquele negócio do caso é valendo? E galera, a gente tem uma borda lá pra frente, acho que são 200 blocos, é isso, Nhiobo? É, 400 400 blocos, 200 pra cada lado, certo? Porque a gente não vai conseguir sair de jeito nenhum Então, a gente vai ter que se virar nesse quadradão aqui Então, acho que é isso, né, pra falar alguma coisa Quem matar o caso, leva like Pessoal, faça o canal de toda a gente, tá? Vai jogar visões de toda a gente, vai ser muito louco, tá? E dê like em quem matar o caso É Beleza, galera, separamos aqui a cal e olha só O Luiz fez a contagem, começou Já vou pegar aqui duas poções de visão noturna E vou pegar um pack de pão também Então já tá valendo Agora a gente tem que tomar muito cuidado Pra não perder nenhuma vida, cara Nenhuma vida Então vamos lá Mano, se a gente me perder meio coração Eu já vou ficar muito triste Sério Porque a gente tem que poupar muita vida, galera Muita vida Vocês não tem noção Vamos lá Eu vou vindo pra esse canto Tá, eu vindo pra cá E eu já vou pegar essa madeirinha aqui Já vou pegar essa madeirinha aqui Só pra Só pra meitar mesmo Olha só Beleza O Ethan já tá pegando madeira Por que eu tô falando isso, mano? Já perde esse coração aí, hein, Pig Caraca Pig perdeu um coração E a galera já ganhou Já perdeu meio Olha só Meu Deus Já perde esse coração aí, né Não dá pra cá Pra quem botar o Meu Deus Vamos lá De botar isso aqui Porque eu não vou precisar Vamos lá Ok Galera, se eu tiver um pouco desanimada Que na verdade eu não tô desanimada Porque eu tô, na verdade Tô gravando de madrugada É a primeira vez que eu gravo de madrugada Que eu não posso gravar de madrugada Mas eu tenho que gravar esse hardcore, né Então, se eu tiver meio Ah, estou falando meio baixo Estou falando como se tivesse um bobum na minha cara É porque, é porque tá de madrugada Então é nóis Na verdade, nossa, exatamente meia Meia noite, cara Exatamente meia noite, velho Nossa, alguém tá pensando em mim, cara Exatamente 002.00 Não sei por que eu tô falando isso Mas, cara, se eu sei de uma coisa Esse hardcore aqui Eu vou omitar Eu vou omitar porque Eu tenho que mostrar as minhas habilidades Entendeu? Pode matar A partir Dei Ah Vou colocar desde já Deixa eu perguntar pra galera, né Ou Deixa eu perguntar como funciona Que é a primeira vez que eu participo Então não custa perguntar Eu acho que eles vão me xingar no chat O Wolf, certeza Cadê o Wolf? Não Tá Beleza Beleza Então vamos lá Tá, eu já vou fazer o seguinte Eu já vou Caraca Deixa eu pular aqui De boias De boias Ok Vamos lá A partir Do segundo Não, não vou nem perguntar Porque Porque não vale a pena perguntar Vamos lá então Olha só Cara, tem umas abóboras aqui, velho Mas eu não vou Não vou ficar pegando abóbora Porque não vai ajudar a gente Então vamos lá Deixa eu pensar o que eu vou fazer É, eu vou cavar aqui um buraquinho mesmo Aqui é um bom lugar E cara Deixa eu tomar muito cuidado Cara Muito cuidado A gente só consegue recuperar a vida Galera Se a gente Comer maçã dourada Tá E maçã dourada Dá pra fazer Ou normal Com maçã E ouro Ou se a gente matar alguém Como eles disseram no começo Se a gente matar alguém É A gente pega essa cabeça Que vai dropar E aí Ouro em volta Beleza E aí a gente já consegue fazer as coisas Cara, tá muito escuro Será que Será que É, tá no claro Que estranho Tá ok Então Tá muito escuro Cara Nem eu tô vendo direito Luiz tá bem Nossa O Luiz já perdeu metade da vida Boa Luiz Boa Luiz Tá bem pra caramba Vamos lá Deixa eu Deixa eu fazer o seguinte Eu vou Acho que eu vou minerar Ou o que que eu vou fazer Não sei Acho que eu vou minerar Só que eu queria pegar Mano Um carvãozinho Carvãozinho seria muito bom Porque com esse carvãozinho A gente já faz tocha Né E tá muito escuro E eu não tô gostando desse Ai eu sou muito burra mano Eu sou muito burra Eu tenho poção de visão noturna Aqui velho O que que eu tô reclamando mano Na real Vou bater nessa menina Vou bater nessa menina Olha ferro Boa Ferro já ajuda Pra caramba Galera Pra caramba Vamos lá Mano Ferro Eu sou mita né Eu sou mita Já peguei ferro aqui Logo de início Que barulho foi esse Vocês vão ouvir esse barulho Meu Deus Que estranho Tá De qualquer forma Ai eu vou ficar no shift Velho Olha a coelha Já perdeu dois corações também Poki perdeu Nioblo perdeu Só eu O Wolf O Casio E o E só Só eu O Wolf O Casio E o Italo também É Eu o Wolf O Casio E o Italo Estamos com vida Normal ainda Boa meu Deus Vamos ganhar essa bagaça Mano Vamos ganhar essa bagaça Vamos lá Ok Deixa eu colocar Pedrinha aqui né Pra fazer uma escadinha Bonita Tudo mais Não precisa É Ficar um bagulho bonito Uma mineração Bonita Não é mesmo Tá Pegamos já 13 Irons Tipo é iron pra caramba Já pegamos 13 irons E isso já vai ajudar Pra caramba gente Pra gente fazer o nosso Full iron né Cara Nos full iron Imagina a gente conseguir Fazer um full dima Também Nossa Velho Full dima Ia ser Da hora Cara Ia ser da hora Não consigo ver o nick de ninguém Não consigo ver o nick de ninguém Eu não sei se eles estão no shift Ou o que que eles estão Se bem que não pode matar No primeiro episódio Né Então Provavelmente eles estão Um pouco longe de mim Né Vamos lá Já vou minerando um pouquinho mais aqui Assunto quente O Casio O O Wolf já tá colocando Ó Eles já tão colocando Iron pra assar E o Casio já fez uma espadinha ali Cara O Casio já fez uma espadinha Tá É muito bom esses 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 achievements Porque dá pra gente saber mais ou menos como eles estão né Isso vai ser ótimo Vamos lá Aqui Caraca Eu já vou pegar dois packs de pedra Não peguei mais Mais coisa velho Deixa eu ver Em que camada nós estamos Estamos a camada Realmente 45 Sim Eu acho que eu vou descer um pouco Não sei Não sei se eu vou descer um pouco Eu sei que eu quero fazer uma picareta de ferro Cara Porque essa daqui tá demorando muito pra quebrar E eu não quero demorar tanto pra minerar as nossas coisas Então vamos lá Acho que eu já vou colocar O meu bagulho de ferro pra assar Já vou colocar E aí eu faço uma picareta de ferro E aí já era Uhul Uhul Creeper Uhul Creeper Oh Creeper Vamos lá Tá Vou fazer o seguinte galera Eu vou subir Eu vou fazer uma espada de iron E um peitoral Alguma coisa assim E uma picareta Tá bom Porque fazendo isso Ah vai dar pra fazer só uma picareta Ah vai dar certinho Um peitoral Uma picareta E uma espada Porque fazendo isso Já dá pra gente minerar Mais tranquilamente Então vamos lá Vou pegar as coisas bonitinhas Peguei bastante madeira Então não vai faltar Pra gente Beleza Beleza Agora só falta Uhul Creeper 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 Vamos lá Vamos ver se eu consigo matar o Creeper daqui Eu tô com muita vontade Já Eu coloquei assunto quente também Ah eu acho que é só quando tirar Do bagulho Que a gente recebe Ativamento de assunto quente Tá De qualquer forma Foma De qualquer forma Vamos subir aqui E já vamos começar fazendo essas coisas Tá Acho que nós estamos muito bem Pra falar a verdade Eu acho que nós estamos Bem pra caramba Olha lá Eu não recebi o assunto quente Bem triste Mas ok Vamos fazer então A nossa espada E já a nossa picareta Aqui ó Espadinha E Picareta Vamos lá Aqui beleza Belezinha galera Estamos bem pra caramba Pra falar a verdade cara Estamos bem pra caramba Quero fazer só o nosso peitoral Pra gente ter certeza Que não vai morrer Ali embaixo com aqueles Creepers E tudo mais Vai que a gente leva algum hit E já morre Aí vai ser muito Vai ser muito triste cara Olha Mano O Luiz já perdeu Metade da vida cara Já metade da vida Eu precisava minerar Pra conseguir ouro Se eu conseguir ouro Já era Tá ligado Já era Beleza Já consegui pegar tudo aqui Vou levar também As minhas Mano Eu vou levar tudo Eu vou levar tudo Eu vou ficar naquela caverna Aquela caverna já tá me Já tô com sorte Naquela caverna Tô sentindo isso Tá ligado Vamos lá Uh tá de dia Isso é bom Tá vamos lá Então vamos descer Deixa eu colocar Uh eu não fiz peitoral Eu sou burro Ou o que velho Boa Ok Vamos levar já Essa crafting table 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 Vamos levar essa crafting table E a gente já Vai lá pra minerar Tá Vamos lá Ahn Bom Eu vou descer Assim ó Só pra ter certeza Que eu não vou morrer Né velho Só pra ter certeza Né Só pra ter aquela certezinha Bom Boa Vamos lá Aqui não tem nada De mob Tem só um zumbi Ali embaixo Tudo mais Bom que a gente aqui Já tem lava E lava Significa O que Dima Muitas vezes Dimas muitas vezes Vem do lado da lava Cadê o creeper Que tava aqui velho Sumiu Creeper O creeper sumiu Cara Mas o bom É que a gente pegou Uma caveira Bem grande Aqui tem bastante iron Então Eu já vou fazer Ó Aquele zumbi Já não tava ali Tá ligado Zumbi aparece do nada E eu não posso perder Nenhuma vida velho Nenhuma vidinha Sai Sai zumbi Creep Ô zumbi Não buga Não Não Boa Eu não quero achar esqueleto Cara Que esqueleto vai ferrar Muito com a nossa vida Que ele com certeza Vai dar uma flechada Antes de matar Com certeza Ó o esqueleto ali Com certeza foi o esqueleto Que tirou toda essa vida Do Luiz Com certeza Cara Vamos lá então Ó Já tão fazendo equipamentos Cara Já tão fazendo equipamento Casio tá bom até Né velho Casio tá bom Ele tá Com os ativimentos bons Tô ouvindo um zumbi também Mano É muito bom Essa poção de De visão noturna É muito bom Tá Aqui não tem nada Hoje eu vou quebrar aqui Pra não correr perigo Oi Olha isso Ah mano A bruxa é muito ruim Velho Bruxa é horrível Ah não Ah mano Já perdi um pouco Velho Que droga Velho Que droga Que droga Que droga Agora só tem o Casio e o Ovo Com a vida cheia Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mano Mano Se aquela bruxa Me tá com a poção Já era Aí já era Bruxa Não bruxa Ó Acho que ela não me viu Bruxa 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 Tô vazando Tô vazando Tô vazando Amigos Amigos para sempre Pronto Caraca Ai velho Pronto Caçador de monstros A galera tá matando já Hein Ó O Wolf já perdeu vida E o Casio O Casio ainda Mano O Casio matou as pessoas Matou os mobs E não perdeu vida ainda O Casio tá bem pra caramba Tá Aqui tá uma escadinha Então vamos pra lá Que eu não desci ainda pra lá Uh Tô ouvindo Tô ouvindo senhor zumbi Caraca Aqui é muito grande Cara Aqui é extremamente grande Uh Filha da mãe Filha da mãe Mano Eu odeio esqueleto Sério Odeio esqueleto Sai esqueleto Mano Será que eu consigo combar o esqueleto daqui Ah mano Perdi dano de queda Mano Eu sou burro ou que Calma Vamos lá Tá Eu perdi dois corações só Pelo menos a gente não tá pior que o Luiz Porque o Luiz tá osso Tá Vamos lá Caraca mano Aqui é muito perigoso Mano Aqui é muito perigoso Mas muito bom ao mesmo tempo Ai caraca Tá Vamos pegar isso daqui Já falta dois episódios Dois minutos pra acabar o primeiro episódio Então Sai zumbizão Parceiro Eu já perdi muita vida Não posso perder no mínimo Três corações Não dá né Nossa Dropou Dropou coisa ainda Já vai ajudar mais um pouco Filho da mãe Pronto Concentra pra matar galera Tomar outra posição De De Visão noturna Vamos lá Eu acho que já dá pra fazer todas as nossas coisas aqui Velho Acho que já dá pra gente se proteger um pouco mais Quer dizer Na verdade dá né Eu acho que é melhor a gente parar um pouco Pra se proteger um Um pouco mais Caraca Aqui é a borda velho Aqui já é a borda Tá vamos lá Aqui tá de boa Headstone não vai ajudar em nada Lápis lazuli também Nossa fazia um tempão que eu não via lápis lazuli Cara Na minha vida assim no Minecraft Tô na bosta Chora pra nós Vai Ó lá Vamos lá Eles tão ruim Eles tão ruim Mas galera É o seguinte ó Eu vou fechar aqui ó Só pra ter certeza que eu não vou morrer E esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like e favorito Se inscreve no canal É muito importante Se inscreve no canal De todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Um beijão pra vocês